Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje aqui mais uma invençãozinha, vou compartilhar com vocês uma certezinha de hoje aqui, vou fazer um painelzinho aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, esse aqui ó, eu já furei ele com ferrinho quente aqui ó, isso aqui gente, sabe o que é? É que vem naquelas casinhas de cachorro, aquelas casinhas plásticas, aí eu achei ali né, que a vizinha vai embora e daí ela botou para fora a casinha velha e eu vi isso aqui né, já imaginei um vasinho de suculenta né, então olha aqui ó, ele tem essa rosquinha né, porque a gradinha ficava aqui ó, tira esse aqui e a gradinha ficava presa aqui né ó, no meio aqui, lá para o cachorro beber a aguinha, só que daí eu já vi isso aqui, já imaginei isso aqui no painel né, mas vai dar certinho gente, então vem comigo que eu vou mostrar para vocês o que que eu vou plantar nesse vasinho aqui no meu painel, daí também tirei esse jarrinho da minha cozinha, já furei ele ó, que não era furado, enchi a areia molhada e daí furei aqui com uma broca de madeira ó, bem devagarinho fui furando, deu uma molhadinha e consegui fazer esse furo sem quebrar ele ó, então esses dois aqui vão para o meu painelzinho, então agora eu vou furar o meu painelzinho para colocar isso aqui e rosquear por trás assim gente ó, eu vou usar a rosca também ó, então eu vou fazer aqui ó, vem comigo então e vê minha arte do dia, vem comigo, então aqui está o meu painelzinho ó, que eu vou usar para colocar esses dois recipientes aqui para plantar as minhas suculentas né, então eu vou colocar um aqui e vou colocar o jarrinho aqui, então eu vou furar esse aqui ó, para poder passar lá para o outro lado, para rosquear do outro lado ó, vai ficar bem legal esse negócio, então vamos lá, agora que eu vou furar esse aqui, deixa eu marcar aqui agora onde que eu vou furar, então olha aqui gente, agora que eu já furei os buraquinhos aqui ó, eu vou encaixar aqui ó, vou encaixar aqui nesses buraquinhos, aí é que atrás gente ó, eu vou rosquear né, olha só gente que praticidade, ai meu Deus do céu, gente não tem o que que eu não invento nessa vida viu, falar igual meu pai, só não sei pilotar avião né, mas olha aí, então olha aqui, eu já coloquei esse aqui agora, olha que bonitinho vai ficar gente ó, ó que gracinha, isso é um bebedouro olha só, muito chique gente, vamos lá botar as ideias para funcionar, então esse aqui agora, eu vou colocar um parafuso aqui ó, para ficar desse jeito ó, e eu vou plantar suculenta pendente, que fica bem bonito ó, então gente, agora que eu já vi que dá certo aqui, agora eu vou pintar o meu painelzinho, para ficar bem bonitinho, vou pintar ele né, para proteger mais a madeirinha, fica bem legal, esse painelzinho aqui ó, a minha amiga que vai embora para a Rondônia, eles jogaram, foram muitas coisas coisas, umas ripinhas, daí eu andei catando sabe, essas coisas assim que eu gosto né, daí eu peguei esse painelzinho, acho que, acho que tem uns dois ou três painelzinho, mais uns quadradinhos assim, para fazer o painelzinho né, aí eu peguei né, porque eu gosto dessas coisas assim, então eu vou pintar ele agora, para ficar bem bonitinho, para destacar mais, os meus vasinhos né, e aí e aí e aí e aí Amém. Então, olha aí como é que ficou bonito esse azul, né? Vai dar um destaque bem legal, né, gente? Esse painelzinho aqui, ele tem cinquenta centímetros por trinta aqui, ó. Então, agora já tá pintadinho. Agora, vamos colocar os vazinhos aqui, né, gente? Olha isso, gente, que gracinha vai ficar. Muito lindo, né? Se tivesse dois desse, era legal, mas não tem problema não. Vamos só com o mesmo. Agora, eu vou colocar esse aqui, aqui, que já tem o buraquinho ali que eu fiz, ó. Olha isso, gente, que graça que vai ficar a florzinha aqui dentro. Muito lindinho, né? Agora, eu vou plantar as coisinhas aqui. Eu vou plantar esse cotileto aqui, que são suculentas pendentes. E no outro, eu vou plantar esse aqui, ó. Que com o tempo ele vai cair, né? Vai ficar bem bonitinho. E aí E aí E aí E aí não olha como é que ficou meu painel gente que gracinha olha só só tá querendo cair já ó isso aqui com o tempo ele vai cair aqui vai ficar coisa mais linda né e olha esse cotileno ele fica com as ponta bem vermelhinha quando pega bastante sol né e agora ele tá pegando só que agora ele vai ficar bem legal eu coloquei os dois parafusos um aqui outro ali para pendurar o painelzinho e olha só que gracinha que ficou vocês gostaram eu deixo seu joinha aí gente seu comentário se gostaram aí do meu painelzinho lindo ó que lindo amei com uma gracinha né gente ó então é isso aí gente ó uma ideia legal para vocês se achar um bebedouro de cachorro daquelas casinhas de transportar os cachorros vocês pega aí que dá um reciclado bem legal para fazer esses vasinhos de painel tá bom gente se gostaram do meu vídeo deixa seu like aí ó se inscreva e compartilhe viu gente um beijo fiquem com deus até o próximo vídeo se deus quiser que deus abençoe a todos tchau tchau